e seja todos bem-vindo vocês que nos acompanha aqui na com imagem tv estamos aqui para falar da história que não se apaga mas aí relações continua por isso não estamos aqui para vos apresentar para nós falar daquilo que está acontecer em angola e no mundo a casa militar do presidente garante as eleições justas é isso que nós vamos falar aqui luanda ag eleições gerais em agosto deste ano vão ser livre é justo e transparente segundo compromisso do chefe de casa militar foi assumido hoje em luanda sul pelo ministro de estado chefe casa militar de presidente da república intervenção dedicada à comemoração oficial de 161 aniversário de início de luta armada de libertação nacional do poder colonial português o general francisco furtado que presidiu a cerimônia oficial desta data que o ferido nacional em São Rimo sublinho que está preto eleitoral vai ser organizado uma forma cumprida com de todas as indigências constitucionais onde se incluir a garantia de transparência e justiça nos resultados pontado ainda governante para a ideia de que vão ainda ser abrangidas porque une os angolanos e mais que pequenas diferenças naturais na política como recordar a luz da próxima eleição em gerações gerais de angola as quintas deste novembro desde 90 1992 estão previstos para segunda 15 de agosto de 2022 como estabelece a construção revista angola-sinela-61 aniversário de início da luta e a competição nacional em homenagem os nacionalistas angolanos que 4 de fevereiro de 1961 atacaram a cadeia casas e reclusos em luanda para libertar preso político no regime português francisco Pereira furtado que discursava representação do presidente João Lourenço assinalou que prover coragem de terminação e do erro de 4 de fevereiro contribuíram para a afirmação nome de angola a concertas nações esta luta considerou permitir que ainda que angola vivesse hoje num momento de paz e de estabilidade condições fundamentais para desenvolvimento econômico social cultural humana do país disse os acontecimentos que marcaram ao início de luta a libertação nacional de angola tiveram condição uma verdadeira errada para a atual geração do modo e consolidar a patrulhismo e a unidade nacional o estado democrático e direito e de bem-estar comum dos angolanos acrescentou angolanos não a libertação de mãos dados para futuro é a lema de concentração de 4 de fevereiro 2022 não entender que o governante maior expressão de gratidão aos heróis nacionais de devoção a pátria sobretudo por parte de jovens deve ser entrega a susto do formação profissional ao trabalho e respeita lei de normas morais de boa convivência na social para ministro estado angolano reconhecimento de heróis também ser deve manifestar a atitude para a proverbação de independência unidade nacional o que nós une de cabine da alcune e do mar ao leste superior pequenas diferenças política que nos separa observou terminou a luta da libertação nacional nos campos de batalha notou ela hoje continua noutros campos noutros fontes mas sempre a busca dos mesmos objetivos que não não terão as batalhas interior e bem-estar do do povo angolano a luta pela combate a fome a pobreza a educação e de analfabetismo garantia de ensino universal qualidade de vender de vencer e desafio segurar o o acesso a cuidadosos saúde e a qualidade dos outros condições alguma das suas batalha e número executivo angolano está empenhado na estabilização da economia e no melhoramento dos indica micro econômicos para que ele volta a crescer precisamos de verificação a nossa economia para que ele não seja independente do petróleo precisamos aumentar a produção nacional e diminuir a independência de importação no produto frisou o governante angola precisa hoje de melhor condições para a traição de investimento privado para os que os angolanos em vez na sua terra estrangeiro veja como agora como um lugar atrativo para fazer negócio acrescentou só assim dele teremos uma um setor privado forte capaz de criar empregos para os angolanos e cada um de nós passa a viver e sustentar a sua família com dignidade assinalou governante segundo Francisco Pereira Furtado Angola precisa de vencer igualmente a luta pela moralização de sociedade precisamos que todos e cada um de nós individualmente encarar a coisa pública como um bem coletivo de todos que deve ser bom cuidado e utilizado em benefício de todos angolanos também coordenador comissão interministerial a prevenção de combate a covid-19 exortou o cidadão e diria a vacinação essa foi a matéria que nós preparamos para o dia de hoje para nós falar com vocês que nos acompanha diariamente aqui na uma imagem TV essas foram as palavras do general Francisco Furtado quer dizer que ele é que está transmitindo essa mensagem essa matéria que foi no clube capa nós aqui não é mais só fizemos a leitura porque devemos fazer o nosso trabalho conforme fizemos então ela falou muito bem mas tem coisa que está aqui também que eu poderei contribuir um pouco daquilo que ele disse isso tem a ver matéria que se passou por exemplo no dia do vandalismo que nós vimos greve dos taxistas o que as pessoas fizeram normalmente o que já está construído não pode se estragar mas pronto já aconteceu e toda parte os políticos nós todos vimos como é que condenaram esse ato e não estamos aqui na uma imagem TV não podemos deixar passar assim devemos condenar esse ato não é bom estragar aquilo que o estado já fez porque quem fica a perder é nosso próprio filho de casa por isso muito obrigado pelo tempo que você nos prestou aí obrigado por você que estão se inscrevendo a uma imagem obrigado você continua a partilhar as nossas matéria seja sempre aquele homem presente se você não se inscreveu se inscreve na uma imagem TV porque vai ser o primeiro a receber matéria quando nós publicamos aqui na uma imagem TV checker o que eu tenho é que ver se inscreveu se inscreveu se inscreveu se inscreveu se inscreveu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto